Fala galera, vindo do meu canal, eu sou a Tia Gums Eu sei que tem muito tempo que eu não posto aqui no canal Inclusive eu gravei duas gameplays muito maneiras E nenhuma foi porque o meu Shadowplay resolveu não falar Mas deixa eu explicar pra vocês Mês passado, cara, eu fiquei o mês inteiro de licença médica Eu, depois de dois anos consecutivos fazendo live sem parar Eu fiquei um mês sem fazer live por inteiro Depois de dois anos, aí ó, o rato gritando Depois de dois anos e vai Eu fiquei com licença médica, eu tava começando a ficar Na verdade eu estou com gastrite E estava começando a ter outros problemas Aí meu médico falou, cara, melhor se parar E eu resolvi tirar pra mim E aí agora eu tô voltando E gente, eu vou falar pra vocês Eu tô fazendo uma nova série aqui no canal Que é do prata ao platina, do prata ao diamante Que eu caí em prata, tá gente? Eu fui tão bem esses dias Eu dei tanta sorte que eu caí em prata Então muito bem, gente, vamos ver uma partida aí Pratinha, eu tô jogando inclusive cornetão Pronto, cornetão, falei de você aqui agora Fala oi pra galera E aí rapaziadinha Se vocês quiserem xingar ele, está aqui no comentário Tudo bem? E ele está jogando com ping Só que vai ser essa foto que o Renê está colocando É a foto da ornetinha, tá? É a foto da ornetinha Esse aqui é a ornetinha que está jogando comigo Chamei ele pra me carregar mesmo E foda-se Mas embora das últimas partidas ele não tenha carregado Tenha sido bom, mas eu não gravei Então é a minha palavra contra dele Então vocês com certeza não vão confiar na mim Vocês vão confiar na dele Exatamente Não sei de nada, sei não Tá falando aí que gravou Merda, mano Aí a galera me pergunta Ah, Thiago, por que você não pega da gameplay da live, né? Que fica uma merda Fica 720p e vocês me xingam Então é isso, gente Tá aí o resumo por que eu não coloquei vídeo esses dias O Renetinho tá aí Vamos torcer pra ver Desde que já começou o campeonato A gente tá em 4 Com 4 pontinhos E é nóis Galera, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona Eu não cheguei nem a fazer vídeo disso, né? Como é que tá? Os 4 pra cima vão passar pra Elite 6, não é? Eu não lembro se eram os 4 ou 5 primeiros Não, os 4 primeiros Os 4 primeiros Mas também tinha... Eu acho que era 5, né, Char? Ai, agora você me pegou Eu acho que são 5 pro Elite 6 E 3 Latam E aí os 4... Ô, Cherry, ô, Cherry Tão dizendo aqui que tá Fukan Tô o quê? Tá... Ah, tá Fukan Ah, tá galerinha Perdão, perdão, perdão Aí... Pronto Aí o... A tela dela tá sua também, tá dizendo Já coloquei, já coloquei, já coloquei Valeu, valeu Voltando aqui pra eu morrer Recapitulando Ó, tem um Yeager na mini-tour e vai ruxar Tá, quase que ele te deu até cá, hein Aí então, ó São 5 primeiros do campeonato brasileiro Passam pra Elite 6 E outros 3 Latam E aí os 4 primeiros da Elite 6 Passam pro Major É isso, é isso mesmo, Netão Tá certo? Dá certo, então Vai, 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 vai Vai pra parada aí, ô, chatão Acho que tava o outro cara Não sei Aí, aí Ui Eu tava aqui Boa, boa, gente Boa, boa, gente Aí, ó Começa a gravar e dar essa merda Eu tomo já Pique no início, praticamente Nossa, vou ficar com menos zero Bom Esses negócios de empate e win Eu nunca entendi naquela época Não, tá muito torto Não, tá muito torto Isso, tinha que ser Tem que ser Pra mim tinha que ser Ou quem ganhou Ou quem perdeu Inclusive eu queria depois mostrar um negócio novo Da BD pra vocês Ó, gente, tem ninguém aqui na construção não Pode entrar diretão Pode vir Só tem um Legion na porta Mas pode vir, galinha Tem um Legion na porta aqui na direita Legion na porta na direita Tá marcando Boa Se você quiser ficar em cima aí Pra marcar no rotete Meu Deus Ela colocou o espelho da mira São aí, são aí, são aí O espelho da mira Tá bem, tudo bom, Andres Pode deixar um drone aí E ajudar os caras Isso, vai lá Caraca, tudo, ó Tudo roubando aqui Não, tá bem Não, não, não Não, não, não 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 Onde ficava o pulso Pulsava antigamente Aí na frente Tá, tá Dobre essa merda Não tem piedade Eu vou pro plan Oh, mentira Boa, Thiago Pô, dei bando pra caramba, né Ele não morreu, não Não sei Tá ficando A pontinha da ela Só vou com o toco Vou colocar a caninha aqui Ah, mas cara Pra mim O que importa muito São as redes sociais, né A NIP não divulga muito Comparado com a MBR A MBR divulga pra caralho Eu não sei Eu acredito que seja muito disso também Não sei se a Microsoft 100% Ah, a mídia social Acho que o time tem que Tem que Ser constante nos campos Nos campos Os campos estão fora Inves Esses campos aí Pô, mas a MBR não é ruim Ela sempre esteve em todos os campeonatos Os campeonatos, né Pelo menos os gringos, né Sim, sim Ah, então Não faz muito sentido Também não tem jeito Entrei cagado Nem tô adorando Que se foda Embaixo não Chargames é trozinha Chargames é trozinha Olha meu drone aqui, Charg Olha meu drone aqui Cadê seu drone? Estude no Capca Meu Deus do céu Nossa, você vê bonito, hein Ah, velho Estudei no Capca Entrando na janela Nossa, eu não sabia Que o MBR não tava Não, vai ver todos os bonecos As roupinhas Como que tá já Os amuletos Tudo Sempre vazos Sempre Não, os amuletos Eu sei Eu achei Olha que legal Vazo Eu fico sabendo Amuleto do meu time Com vazando Com vazado, sabe Nem com tipo Calgsoft Aí, ô Seus trouxa Tá aqui O amuleto Inclusive Tenho opinião Vocês acham bonito Porque eu achei Feio pra caralho E vai ser feio, hein Pô Esse ali Ele tá usando Da Cloud9 Ah, não Da Liquid Pode ser A mesma coisa Da Liquid Da Cloud9 É muito parecido Que fica piscando Brilhando Pô, eu achei Muito bonito Esse de ficar Brilhando Sabe O da Cloud9 É muito louco Se brilhasse Igual os últimos Que saíram, hein O da Cloud9 O da Cloud9 É lindo Brilhando É muito lindo E a galera da câmera Como você pode vir Não quebra o Jäger Qual é a data De estreia Das skins Ai, ó Deixa eu só É o que? Eu nem sei quando Que vai ser a data De estreia Sem nada Sem nada Sem nada É bizarro, cara Eu não sei E vai ter bagulho E vai ter bagulho Da PD O Tier 1 Dá roupa Amuleto E skin Skin Tier 2 Deve dar Amuleto Skin Tier 2 Amuleto Skin Exatamente E o Tier 3 É só Amuleto Porra Caiu 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 Taca Ele caiu Da direita Aqui Ou tava lá no fundo Tava lá pro final Atrás desse barril Mas era pra ter morrido Ele tinha caído, mano Ele tinha caído Ah, o sangue dele aqui Boa, pegou Pegou, cara Boa Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Na garota É, eu vou pegar Nossa Peguei, moleque Boa Boa O Netão vai andando assim Simplão aí, ó Andando as costas Que se foda Vai indo Só vai, ó Ele é milagre Ah, é bem parecido Com o seu amuleto É bem parecido Com o seu amuleto Os amuletos dos times Meu amuleto É, o amuleto é sua arma aí, ó Ah, tá Mas é pequenininho Você viu, né Ah, é pequenininho? É pequenininho Tipo, tá vendo O negócio que contorna Ali pra grudar no charme Negocinho de metal É tipo um pouquinho Abaixo do que ali Não vai ser tão grande não Tem Tem na foto Nas armas É muito bom É o pior de todos, velho É logo que a gente entra Sim Logo que a gente entra É o mais cagado É o mais É o pior de todos Se foda Receba pouco Vai, desliga aqui Vai, corre, corre, corre Corre, corre, só umzinho Nem por que eu coloquei esse arame ali Peraí, ô, netão Tem gente aqui na porta principal Para com essa porra Para Não, não Tem torre grande Não tem telhado Torre grande Não tem telhado Foi você? Sim Eu já pulei, eu já falei Caralho Que saco, cara Que saco, cara Porra Que cara é na porta Essa porta aí Da direita? Não dá cara não, gente Aham Eu quero dar cara Eu quero dar cara Boa Boa Paguei não Por favor Muito obrigado Tchorp Por essa honra Obrigada, meus anjos Ai, passe Chama ou não chama O que faz? Você que sabe Caralho, subiu Tá, vou adicionar Vamos aí Não Ah não, saiu O que? Saiu da partida Eu não consegui adicionar eles É isso